Fala galera, sejam bem-vindos a Borda, eu sou o William, criador de conteúdo aqui no canal Rotas do Brasil e esse é mais um vídeo do quadro Renovação de Frota quadro onde a gente traz quinzenalmente as novidades que estão começando a rodar aí no transporte rodoviário do Brasil no vídeo de hoje nós vamos trazer as renovações da segunda quinzena do mês de novembro e vamos começar dezembro bem informados aí sabendo das novidades desse meio então sem muita enrolação, solta a vieta do canal e eu já volto trazendo as novidades que estão estreando aí nessa segunda semana do mês de novembro A primeira renovação do vídeo de hoje é da empresa Dance Turismo, empresa de Biguassu em Santa Catarina a empresa está adquirindo um Campeone 3.25 com chassi Volkswagen 17-260 segunda renovação é da empresa Redenção Turismo, empresa que é da cidade de Taubaté em São Paulo a empresa adquiriu 45 Versatile Gold, todos com chassi Volkswagen 17-230 terceira renovação é da empresa Vesper Transportes, empresa da cidade de Limeira em São Paulo no vídeo passado a gente divulgou que ela estava adquirindo novos veículos, mas não divulgamos a quantidade são 25 Campeone 3.25, todos eles com chassi Volkswagen 17-230 seguindo temos agora a quarta renovação que é da empresa Asa Branca Turismo, empresa de Recife no Pernambuco para ela chegam dois Versatile Gold com chassi Volkswagen 17-230 quinta renovação é da empresa JG Turismo, empresa de Curitiba no Paraná a empresa adquiriu um paraliso no G7 1800 DD com chassi Volvo B450R ele é semileito nos dois pisos e ele conta com o pacote Biosafe que tem poltronas individuais nos dois pisos, revestimento e acabamento com material antimicrobiano e no sanitário tem um sistema que emite luz ultravioleta que acaba matando ali né algum tipo de vírus que exista naquele ambiente sexta renovação é da Transportadora Turística Natal, empresa de Mogi das Cruzes em São Paulo ela adquiriu um Paradiso New G7 1800 DD com chassi Scania K400 sétima renovação é da empresa Locavan, empresa de Belo Horizonte e Minas Gerais a empresa adquiriu um Paradiso New G7 1800 DD com chassi Scania K440 ele é semileito nos dois pisos, sendo 48 poltronas em cima e 16 embaixo e como vocês podem ver aí né, ele vai prestar serviço para a CVC a oitava renovação é da empresa Cigtour, empresa de Sinop no Mato Grosso a empresa adquiriu um Campione Invictus DD com chassi Scania K440 a nona renovação é da Expresso Nova Era, empresa da cidade de Jaguaruna em Santa Catarina a empresa adquiriu um Paradiso New G7 1800 DD com chassi Volvo B450R ele é eleito nos dois pisos, sendo 31 poltronas em cima e 12 ou 9 embaixo dependendo da escolha aí que a empresa fez décima renovação é da empresa Zanketur, de Imperatriz no Maranhão a empresa adquiriu 18 comil Versatile Gold com chassi Mercedes-Benz UF1724 décima primeira e última renovação do vídeo de hoje é da empresa Exclusiva Turismo empresa de Campinas em São Paulo a empresa adquiriu 38 e Albus 320, todos eles com chassi Mercedes-Benz UF1721L bom galera chegamos ao fim de mais um vídeo aí do quadro renovação de frota se você gosta desse quadro deixa o seu like compartilha o vídeo aí nas suas redes sociais pra outras pessoas que você conhece também receberem essa informação aí saberem as novidades que estão aparecendo nas empresas não esquece também de se inscrever no canal nós estamos rumo a nossa próxima meta aí de 70 mil inscritos né lembrando que toda vez que a gente chega num número redondo de inscritos acontece uma live pra gente poder ter uma interação vocês fazerem perguntas, eu responder daqui, enfim então galera é isso, se inscreve no canal, ativa o sininho e daqui a 15 dias eu tô de volta com mais um vídeo do quadro renovação de frota fui!